Canal Pretz FC no YouTube, quero falar sobre o Grenal. Eu comentei o Grenal 0x0, o primeiro Grenal da história dos dois clubes na Libertadores da América. Se esperava realmente um jogo bem jogado, um jogo bem disputado por tudo que cerca a história e a rivalidade do Grenal. Quero dizer que eu já cobri vários Grenais como jornalista, sempre foram jogos bem interessantes. A tal semana, a Grenal sempre puxou muito no Rio Grande do Sul e mesmo estando há 13 anos aqui em São Paulo, continuam acompanhando o clássico como um cara que gosta de futebol. E o primeiro Grenal da Libertadores estava sendo bem jogado até os 40 do segundo tempo, quando houve uma pancadaria generalizada, começando com Moisés e Pepe e aí descambando para todo mundo. Então foram oito jogadores expulsos pelo árbitro argentino Fernando Ravallini, que foi o melhor em campo. Pelo lado do Grêmio, Caio Henrique, Paulo Miranda, Pepe e Luciano. Pelo lado do Inter, Cuesta, Prachedes, Moisés e também o Edenilson. Então, quatro jogadores para cada lado expulsos. Lembrando, a Comebol no regulamento, ela determina que quando o jogador é expulso por briga, ele tem uma pena mínima de três e uma pena máxima de seis jogos de suspensão. Então esses oito jogadores podem ter perdido o restante da fase de grupos da Libertadores. Vamos aguardar. E acho que quem levou um prejuízo maior foi o Internacional, por ter três jogadores considerados titulares contra um do Grêmio. Mas nada justifica o que aconteceu. Uma bobagem, realmente. Os caras transformaram o jogo no final numa várzea. Terminou oito para cada lado. E aí, quando ficou oito para cada lado, o Grêmio quase ganhou. Porque o Grêmio ficou com um time mais leve, um time menos pesado. E com mais espaço. Quase vence a partida. Mas até os 40 do segundo tempo, foi um jogo competitivo. Um jogo interessante. Com alguns bons valores. Jeromé é o dono do Grêmio. Jogando muito. Anulando o Guerreiro mais uma vez na maioria das jogadas. Apesar do Guerreiro ter servido uma bola para o Bosquilha. No Internacional, o Edenilson, para mim, era o melhor do time até a expulsão. Então, teve, sim, alguns valores individuais interessantes. O Lucas Silva jogou bem no Grêmio também. O Internacional, sabe, com o goleiro Marcelo Lomba também tendo uma boa atuação. Quer dizer, só faltou o gol até a expulsão. Até as expulsões e até a falta que gerou toda a confusão. E aí fica realmente a mancha. Porque a rivalidade, ela é interessante, mas ela não pode descambar para a violência. Não pode descambar para a valentia. A rivalidade tem que ser colocada na bola, dentro de campo, e que vença o melhor. E, infelizmente, ficou essa mancha para todo mundo que estava acompanhando. E com uma atuação muito boa do árbitro argentino, Fernando Ravallini. Presidente Marcelo Medeiros, depois do jogo, reclamando da atitude do árbitro. Queria o quê? Que o árbitro se envolvesse para tentar apartar a briga? Ali tem profissionais. O árbitro tem que ficar parado, acompanhando. E depois botar para a rua quem tem que botar. E acho que ele foi muito bem. Quatro jogadores expulsos de lado a lado. E agora tem que acalmar os ânimos. Porque tem mais um Grenal pelo Campeonato Gaúcho daqui a nove dias, se realmente sair. Por causa do coronavírus. E no segundo da Libertadores tem outro Grenal, com data ainda a ser definida. No estádio Beira Rio. Em termos de classificação, o empate não foi ruim. Quatro pontos para cada lado, e com três pontos a América de Cali. E a Universidade Católica do Chile com zero pontos. Eu, como um gaúcho que vivi muitos Grenal e continuo acompanhando, lamento o final, a pancadaria. Não dá para ser assim. Não dá para querer resolver na base de quem é mais macho. Tem que jogar bola. E na bola, o Grenal estava sendo bem disputado. Há condições dos dois times apresentarem bom desempenho para encarar concorrentes muito fortes no torneio sul-americano. No geral, até os 40 do segundo tempo, antes da pancadaria, o Grenal nota 6, 6,5. Depois da pancadaria, para todo mundo, uma nota zero e uma nota 10 para o árbitro. É assim que eu entendi e é assim que eu vi o clássico Grenal número 424. Canal Pretz FC no YouTube. Se você gostou desse vídeo, dê like. Ao mesmo tempo, ative o sininho para receber conteúdos exclusivos do nosso canal. É sempre uma honra imensa trabalhar para vocês. O conteúdo é feito para vocês. Um grande abraço.